Bandida! É pra revertar o coração Carlos Adriano, só uma sofrência Pai, pense um pouco em tua vida Deixa de ser tão bandida Pois já estou indo embora Pare, minha mala fala fora Por favor, não quero brigar Estou te deixando agora Você é linda Mas eu vou ter que sair da tua vida Arrugir outro pra curar tuas feridas Porque pra mim você é tão bandida Vamos para a Praia de Santos Você é linda Mas eu vou ter que sair da tua vida Arrugir outro pra curar tuas feridas Porque pra mim você foi muito bandida Aqui é mais um capa dinheiro Um pedágio Carlos Adriano, o rei da sofrência Pai, de bancar uma de santa Desta vez não adianta Pois já estou me mandando Pai, você é doida demais Com você não tenho paz Não dá mais nem me pagando Você é linda Mas eu vou ter que sair da tua vida Acho outro louco Pra curar tuas feridas Porque pra mim você foi muito bandida Aqui é o primeiro pedágio Saindo de Diadema em direção a Santos Acho outro louco Pra curar tuas feridas Porque pra mim você foi muito bandida Pra aqui pra lá ainda tem mais quantos? Você é linda Dois Mas eu vou ter que sair da tua vida Isso é vinte e oito reais Esse aqui Pra curar tuas feridas Porque pra mim você foi muito bandida Você é linda Mas eu vou ter que sair da tua vida Arrute outro Pra curar tuas feridas Porque pra mim você foi muito bandida Eita, eu já tomei muita cachaça Curtindo músicas desse jeito Pagando o pedágio aí Pagando o pedágio Carlos Adriano Só na sofrência E na sofrência aqui Pagando o pedágio Pra você que tem paixão Pra você apaixonado O sol se dói A noite chega A lua vem E eu pensando em ti Meu Deus Que noite é essa? Toma uma beça Eu pego uma cerveja Tomo ela no gargalo Pensando em você Vem me ver Meu bebê Eu pego uma cerveja Tomo ela no gargalo Pensando em você Vem me ver Vem me ver Meu bebê Abre coração Abre coração Vem me socorrer Abre coração Abre coração Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver Abre coração Abre coração, vem me socorrer Abre coração, abre coração Vem, eu tô carente de você Abre coração Abre coração, abre coração Vem, eu tô carente de você Abre coração, abre coração Vem, eu tô carente de você Abre coração, abre coração Vem, eu tô carente de você Abre coração, abre coração Vem, eu tô carente de você Abre coração, abre coração Vem, eu tô carente de você Carlos Adriano, só na sofrência Abre coração, abre coração Abre coração, abre coração Abre coração, abre coração